Mudando de assunto com o início do período para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022, ano base 2021, os cidadãos deverão cumprir com essa obrigação para ficar em dia com a Receita Federal. Algumas empresas conscientizam e incentivam os funcionários sobre a destinação do imposto, como por exemplo a CEMIG. A analista Marina de Souza tem outros detalhes. Com o início do período da Declaração de Imposto de Renda, é importante lembrar que é possível ajudar instituições beneficentes com seu imposto de renda devido. Essa é uma oportunidade que também está disponível para as pessoas físicas que fazem a declaração pelo modelo completo e podem destinar até 3% do seu imposto de renda na própria declaração ou até 6% no ano base. Para consultar o valor disponível para doação, basta clicar na aba Doações diretamente na declaração. Ao fazer a doação, o sistema emite um DARF que deverá ser pago pelo contribuinte. A CEMIG, há mais de 20 anos, incentiva os seus empregados a fazerem essa destinação. Em 2021, 1.300 empregados participaram doando mais de 1 milhão de reais do seu imposto de renda devido. A companhia e seus subsidiários também contribuíram com mais de 2 milhões. O programa contribuiu com mais de 150 instituições espalhadas por 79 municípios de Minas Gerais. O programa contribuiu com mais de 1 milhão de reais do seu imposto de renda devido.